Mãe, sou golfinho. Como assim? Quando tinha... Por que que cês tão... E aí? Por que que cês tão sendo assim? Por que esse barulho quando tem seis anos? Não, não tem nada a ver a idade. Idade não tem nada a ver. Não, não é problema no dente. É um barulhinho. Isso não é dente. Gente, por favor. Cês não são imitadores profissionais. O que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar o... The Muge. The Gods. Aí, esse é o corvo. E esse é o cachorro. O lobo, tá vendo? Alô? Alô, quem fala? Você poderia baixar o volume da TV e me escutar pelo telefone? Gente, alguém vai no bot ali, Plox. Vai o Plox. Então, pronto. Foi definido. Voto. É simples assim. É. Foi a única... É tipo eleição. A única pessoa que foi pra... Foi pra votar... Pronto. Já foi. Cês não tão ligado como é que é o... Não vou ficar contra uma Zagara, né? Um pouco mais de respeito. Por que não? Cê é uma bomba contra o Zagara. Ah, mas eu odeio. Eu já tava xingando o Elvas, inclusive. Ah, já tava espertinha, né? Começo pra perto aqui. Tiro ali, um soco. Dá um chute, um chute, um chute. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar pronto aqui, ó. Um, dois. Deixou pronto. Uh, meninão. Meu garoto, meu garoto. Mano, o carazinho é mó bom só lá na lenda. Ponte sendo ponte. Cara, só dado com o John Card. O John Card é... Ele é um anti-pontes, mano. Muito bom. É um talento. Um talento. O que porra é essa aqui? Cara, são muitos sons que eu faço. Eu devia abrir uma orquestra. Eu devia realmente abrir... Se abre uma orquestra ou se tem uma orquestra? Dá pra você, tipo, abrir uma orquestra? Existe isso? Não. Ó, pega o XP do top que eu tô saindo do top. Tipo assim, quero abrir uma orquestra. Tipo... Não colocou a trap ainda... Ah, sim, dá pra fazer isso. Mas ele não colocou. É tipo show de nicho. Ah, entendi. Não, mas eu quero abrir. Tipo uma loja, assim. Ah, eu quero ter uma orquestra. Eu posso... Você tá dando um soco nos bolinhos? Ah, monta... Ah, monta, monta, monta. É essa a palavra que eu queria. Monta, monta. Mas é acertar. Mas bota o seu unicórnio aí. Eu tô sem unicórnio. Eu tô sem unicórnio. Zento, eu tô apanhando Zento. Eu tô apanhando bastante esse minuto. Opa, valeu, nóis. Ah... Abaturão, não esquece de pegar o XP do mid depois. Você tem que deixar o seu corpo no mid já já porque... Ou não, porque eu não tenho. Isso, e aí põe seu capacete no top. Porque o mid tá empurrando, tá vendo? Ok. É uma briga de capacete isso aqui. É, eu tô vendo. Ih, morreu. Morreu. Fui DMS? Tem uma banda aqui de novo, né? É demais. Agora põe o seu... Não, sei. Agora põe o seu corpo lá em cima quando der. Cadê o pontes aqui? O pontes é o tanque. Eu não tô vendo o tanque. Ah, esse aqui qual é o bot. Icon Shepard. Você só pode falar quem você tá rucando quando você for muito profissional assim no bagulho. Senão não dá. Não tem como. Solta muito essa trap? Caralho. Eu vou sair no tapa com esse Abatur. Ok. Só não esquece de colocar a trap antes. Ah, é. Bomba. Volta, volta, volta. Porque o menino tá a morrer. Não, ele tá gerando vida porque ele é... Ele é um troco. Viago. Pega o globo aqui, ó. Noice. Peraí, peraí. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou... Eu vou... Ah, não. Vocês deixaram pegar o bagulho. Cancela, cancela. Volta, volta, volta e cancela. Cancela aí. Isso, meninos. Assim, João Carlos? Sua piranha. Nossa. Ah, ia. Manda, cancelou. Ah, não. Merda. Ai, ninguém tá matando o bagulho. Volta. O Abatur do time tá meio que pegando o meu XP com você, eu vi. Não ajuda aqui não, só pega o XP, esquece o Team Fight. Não existe Team Fight pra você. Deixa eu ajudar ele a pegar o XP. A gente vai perder o X-Shop. Este ruguito. Este ruguito. Aê, menino. Bem-vindo ao Voice. Como? Oi. Eu tava ouvindo tudo isso aqui. Eu tô... Eu percebi. Tá grosso... Não tá? Parece que vai ser top nesse mapa. Sim, Junkrat e Chrome, esses personagens assim. Mas global é tipo fenômeno. Eita. Eita. Tá, eles vão pegar nível 10, gente. A gente vai pegar XP. 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 Dá pra eles perder o Team Fight mesmo nível 10, tá? Só se eu vou bater o Picoin, aí já não... Só fica perto do Agoninho aqui pra cancelar. O melhor vazar que você tá sem meta. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não dá não. Se eu for, vai. Se eu tivesse ult, eu vou matar, mas sem ult não dá não. Que talento de estes luchadores. Eu tenho sido abençoado. Mano, que combo é esse, velho? Pelo amor de Deus. Amanda é muito profissional. Sim, ele consegue parar, tipo, pra sempre aquilo. Não é no bot, não é no bot. Vai, é todo mundo no bot. Vem, 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 vem. Para, para, para. Olha, Amanda usa a mesma mataria que eu. É. Você é a mesma, usa a mesma que a dela. Né. Obviamente, eu tenho bom gosto. E ela entende isso. É, que é isso. Ó, aqui ó. Tá bom. Ah, não tô com o spray do link. Show aqui. Peraí, deixa eu ver se estou no bot ali. Vem, vem. Não, mas dá para a gente fazer, vem. Eles vão vir aqui. Vai dar bosta, mas tudo bem. Se chegar alguém, você dá o dragão de cara, hein. Eu acho que eu sou o quê, velho? Muerte doble! Empurro com o boss aí, eu vou limpar o mid. Muerte doble! Muerte doble! Lhe deu? Você acha que é uma morte assim? Não, a morte é doble! Que talento dê, te os luchadores! Pega isso aqui, vai. Seria melhor esperar o shield aqui. Mas eu vou aplicar isso aqui porque eu quero só causa. Ai, Elvis! Na minha frente! Cuidado aí! Eu não estou aí não, só queria deixar claro. Ai, o diabo! Ai, Ducky! Cuidado aí, volta, volta, volta! Ai, Plucky! Quem morreu foi você, eu não estou entendendo não. Ai, Plucky! Ai, Elvis! Eles morreram? Deixa eu ver aqui se eles morreram, pera aí. Ah, não. Seu que morreu. Beleza, valeu, hein. Nois. Seu plano era morrer porque deu certo. O plano falhou. Tinha um plano todo esquematizado do Elvis morrer, do Ducky morrer... Mandou bem, né? Não, Pontes manda bem sempre. Não, manda? Pelo amor de Deus. Mas a mesma coisa, aparecia um cara ser insta-dragão. Tá. 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 Ó, nossa, o Conchefe já passou aqui. Ah, não, ele já passou aqui. Ó, eu estou com a redinha, hein. Ah, a redinha é ruim. Cara, eu preciso lá embaixo matar aquela monstrosidade, porque... O Abator que fez primeiro, ele sempre ganha. Pera aí. Não, não, não. Não, não. Ué? Eu caí na bait. Que bait? What? Que que foi essa? Eu vou ficar... Eu entendi que bait... Eu não entendi mais nada. Calma. Tô perdido. Mas você viu alguma coisa ali? Porque eu fui pra baixo. Você não tava me seguindo, não, né? Não. Ah, tá. Bem, então... Fodeu. Ô, Pontes, o que você tá fazendo? É isso. Ai, Deus do céu. Você tá... Você já gastou o seu cooldown de cura. Ah, bem. A gente tá com 16 agora. Deixa eu curar o mínimo aqui. Gente, a gente tem um cara a menos. Vocês tão forçando o teamfight. Bem, valeu. A gente vai perder agora. Ai, ai. Bem, vai pra... A gente vai ter que ir, né? Vai. Cancela ali, cancela ali. Vem, vai. Quase do céu. Ai, ai. Peraí que eu preciso me curar aqui um pouquinho. Espera, a gente precisa de cura. Calma aí, tio. Eu não passo pra frente, não. Me avisa quando você for mandar os rook aí, mesmo que seja errado. Tem um poço aqui em cima. Ô, Pontes, você tem um poço? Por favor, use se tiver. Já usei. Puta merda. Puta merda. Você vai morrer assim mesmo? Nossa, vocês tão com 59%. Agora. Você tem dragão? Ou não? Não. Agora eu tenho. Tá. Quando tiver um cara, qualquer cara, você usa. Vai vir uns negros aqui. Vai vir uns negros aqui. Pão, 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 pão. Ai, essas bombas. Nossa, essas bombas. Olha com a Shepard. Olha com o Shepard. Oh, já. Achou que era o pode, e você se par, mano. É, mata essa porrinha aqui em cima Ahn, demuge Ahn, demuge Ahn, demuge Ahn, não Porra, meu, jogou pra cima do outro bagulho Espetacular, senhores Espetacular, senhores Já deu, aqui, aqui Fica todo mundo sacado no Rox aqui Aí, valeu Só que tem que voltar lá, porque senão Fica aí, que eu vou ficar aqui pra não deixar ninguém pegar Eu tenho um negocinho, vai lá A redinha O que é esse negócio? Mas fica perto de mim, né? Ô, Abathur, fica no midi, Abathur, midi, midi, midi Com Shepard Tô indo Vai que eu tô aqui Se ocupa muito em mim, se não que eu tô sacando Ele fala que ele vai puxar ele até agora, não acertou uma Vamos, vamos, não deixa ninguém encostar nisso aí que a gente pega Vamos lá no bot, corre pro bot Ou Vem, 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 esquerda Pontes, Pontes, por favor Não se mata agora Vou puxar o top com a monstruosidade ali no WCA Não, 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 vai demorar pra chegar A WCA já morreu já É, então Eu quero tentar levar o keep aqui A bateria empurra o midi ou o top e a gente empurra o baixo Tá, manda Qualquer negro que ele hukar Viu um carinha vermelho que é um herói? Dragão Essa é a regra do dragão Vai que tá aberto aqui o rolê O dragão não fica aberto quando não tem... Não, não fica Tem que matar isso aqui, Pontes Se você quiser hukar aqui, ó Pode soltá-lo Tô dormindo Nossa, será esse dado? Uh, valeu Ah, se você quiser pegar um salvo, nós Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui O boss do Bart já voltou, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá quase, tá quase levando Leva, leva É da frente, monstruoso Não, não importa, não importa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah não, você tem que tomar essa bola Para de me curar Não, mano Sai, sai, sai Vamos lá pro top agora Top, top, top Rocha Tem bomba no top, tem que colocar uma bomba no top Para ver se são lá Não estão, não Tão sim Vem, 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 vem A gente vai pegar eles Tá sim Eu não quero pegar o boss Eu quero pegar eles Isso, aí mesmo Ah não Ah, ele me salvou de novo Volta, 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 volta Ah, mas não Não, deixa eu pegar Não, me cura Pera que não dá Se você ficar aí, eu vou te curar Peraí, vai, valeu Tá, vamos lá embaixo Abator limpa o mid Pã, 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 pã Vem aqui, vem aqui Vem aqui Pants, limpa o mid Se puder Alguém achou que eu ia limpar o mid Eu, eu Acho que eu tô pegando É, não, não É só pra limpar mesmo Porque eu quero que a gente limpa Pants Olha onde você tá Olha, ó A gente tá aqui Você tá aqui Pants Pants Ele não tá ouvindo Ô, Pants Ô, Pants, você tá ouvindo Ele falou Ele falou Calma aí Não, mas calma aí O que? Calma aí Eu vou morrer Vem O que? Pant É ok Acho minha namorada Eu acho que ele largou o teclado Não Ele largou o teclado e clicou pra cá Não, eu acho que ele Cicou pra lá E largou o teclado Mas que ele clicou pra lá Ele tem que... Não, ele nem tem retardo Vai, mata esse cara aí Vai Pronto, tá bom Pronto, agora já trasei Ele dá pro pôr antes de voltar Vai, eu acho Dá pra gente Tem que matar a monstros... Não, não, a gente tem que matar a monstrosidade Quando ela chegar aqui Eu tenho 20 segundos... Vamos esperar 20 segundos que o Diablo vai voltar O Diablo não vai tá aqui E eu vou ter o meu... É, é um pulsão, sui Limpa o mid ali rapidinho Limpa o mid aqui Tá, a Amanda vai ter dragão de novo Perfeito Eu não paro de curar os fortes Tá, a Amanda vem pra cá Vem aqui e usa a montaria Vem aqui com a montaria Isso, você vai um pouco lá pra frente Chegar e dar o dragão em alguém aqui Vem, vem, vem Vamos, vamos Ali, ó Ah, não, o Q3 Tá, olha o outro Ah, pode tomar esse aí Não, não Vai Você vai ver o portão do top Vamos ver Mata a monstrosidade aqui Ah, o Pontes não tá jogando Ah, vamos tentar de novo Vai, vamos tentar de novo Vai que o Deckard não tem mais o... Ó, estamos vendo ali Calma, foi muito, foi muito Agora você vai morrer Desculpa, voltei aqui Volta aí, volta, 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 volta E quando sua mãe te ligou Você falou, deixa ele lá pra frente Dentro da base dos caras E morrer Eu fui pra frente? Não Não, não, você tava, não, você tava, não Você tava certinho, você tava de boa Você tava de boa, você tava de boa Nossa, essa puxar o diabo aí Você podia ter uma coisa Não tá aguentando nem a bater Volta, 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 volta Calma, calma A gente não tem como Olha lá, é isso aí Tem muito gafanhoto aí pra você limpar, né? Vou puxar o Deckard Merda, velho Vou puxar o Deckard A gente não puxa ninguém Tem um Tem um arma Vai, tenta hookar alguém aqui Ó, meu debo aqui Eu vou, eu vou morder aqui Nem preciso pegar Morder o que, mano? E pegar E pegar o Globo E aí, pronto Já curei bastante, ó Tá, vai Hookar alguém aqui Ó, o Joe aqui, velho Eu preciso de mana urgente A Amanda fica aí enquanto eu vou pra base Clica, clica Clica ali, mano Ali Eu preciso ir pra base Essa é muito clica Acho que esse foi o Qt Foi o do Ponte de jogar Não, o outro É, o Ponte falou Peraí, eu vou pra base Só um Minha mãe tá conversando comigo Minha mãe tá conversando comigo Então eu vou clicar lá no core deles E eu já volto É, eu me curi por tu Enquanto Deixa eu limpar o Minha Tem três aqui, ó É, eu tô limpando o Minha Vou subir com ela até mesmo Isso Defende o Minha aqui, gente Rapidinho, vem, vem, vem Ajuda aqui Agora a gente vai no top A gente vai matar aquela monstrosidade E vai no top A gente vai empurrar junto com a monstrosidade Agora sim Quantos? Acho muito pai a rede não pegar a monstrosidade É, tem várias skills que eu não pego Mas não, porra Tá, isso aqui a gente quer enrolar Cara, agora que eu vi Se alguém entrar nessa área e eu ultar Ele morre, instantâneo Deixa eu pensar no santo Só que ele tá com 50% de dano mais 20 Tipo esse diabo aqui Nossa, que tosco, velho Olha o Elves Vai, mata e acabei É muito gafanhoto Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal Aqui embaixo estão as minhas redes sociais E o apoio de vocês é muito importante Deixem nos comentários o que vocês querem ver O que vocês estão gostando de ver E se vocês gostaram Ok? Falou! Falou!